Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Nia Com essa nova skinzinha dela, tá bom, que lançou, eu achei muito linda Achei só chato que eu não posso, tipo, é, por exemplo, botar essa cabeça com outra skin Eu tenho que usar essa skin inteira assim, então eu não gostei muito disso não, na real Podia dar pra você misturar as coisas, mas enfim, essa skin é muito lindinha Então eu decidi trazer um videozinho com ela, que meu Deus do céu, com duas partidas insanas Incrível, mano, as partidas tão muito, muito engraçadas Principalmente porque eu usei uma build muito legal, muito divertida de usar E com certeza trouxe o melhor entretenimento pra você nesse vídeo, mano, tá muito engraçado, de verdade, velho E eu tô aqui com essa build, que como eu falei pra você, é uma build bem divertida, tá bom Inclusive é a build que eu usei no último vídeo, num dos últimos vídeos aí, se não foi o último Eu usei essa buildzinha aí, mano, muito engraçado usar isso E nesse vídeo ela deu mais certo ainda do que no último, mano Eu insisti nela e meu Deus, valeu muito a pena, de verdade, mano Eu tô usando ali o Dead Hard no lugar do The Size, tá bom, igual do último vídeo É, eu botei o Dead Hard porque ele pode funcionar mesmo, usando o Redon, o Dead Hard pode funcionar Tá ligado, então, na real ele funcionou, certo, o Dead Hard funcionou muito bem junto com o Redon ali O Dead Hard me salvou e ainda conseguiu usar muito bem o Redon, então, funcionou perfeitamente bem, velho E essa build consiste no Iron Will, que eu não gemo quando eu tô machucado Esse perk é bom pra contornar a Loops, o que ele não sabia da geração que você tá vindo Diversion, tá bom, que é o Distração, que é o seguinte, mano Esse perkzinho aí, eu vou resumir pra vocês Basicamente, quando eu agacho, eu aperto o botãozinho de interação ali Ele tá com uma pedrinha Que a pedrinha vai pelo menos 20 metros de distância, tá bom A pedrinha vai bem longe de você E notifica na tela do Killer, tá ligado O Killer recebe uma notificação como se alguém tivesse pulado uma janela rápido Entrando no armário rápido, tá ligado Além de causar scratch mark também Como se alguém estivesse correndo lá, então Tu real distrai o Killer com isso e pode conseguir Plays insano, né, muito engraçado De verdade, velho Aqui eu vou com o Redon, um dos perks mais divertidos do jogo Junto com a pedrinha ali, tá bom Que é o seguinte, quando eu entro no armário Quando eu fico por lá por 3 segundos Ele ativa E caso o Killer passe na frente desse armário Eu saio do armário rapidão E o Killer fica estourado por 3 segundos E daí eu fico exausto por 40 segundos, certo Por isso que eu falei ali do Dead Hat Porque o Dead Hat também é um perk de exaustão, certo Mas, é... O Dead Hat pode salvar muito, tá ligado Então, é... Eu decidi usar ele dessa vez Foi muito bom Mas, mano Esse perkzinho funcionou tão bem Funcionou muito bem Nesse vídeo, nessas partidas aí Vocês vão gostar de verdade Ficou muito engraçado, velho E aqui eu vou com o Dead Hat, tá bom Que é um perk de exaustão Depois que eu uso ele Eu fico 40 segundos exausto, certo E, basicamente, eu dou um sprintzinho pra frente Eu dou, tipo, uma corridinha assim pra frente Eu consigo passar por cima de trap com isso Consigo chegar numa palet mais rápida Numa janela mais rápida Escapar do hit do Killer Então, esse perk é mais ou menos Uma segunda chance Mas tem que saber usar ele da forma certa Senão que ele vai só esperar E GG, tá ligado Vai aparecer um boboca ali Usando o bagulho Mas, se funcionar Tu conseguir usar perfeitamente bem É GG, esse perk é o mais forte de survival O perk mais forte de survival Não tem como E aqui pra completar Eu vou com o Magic Kitzinho roxo, tá bom E com os dois adons ali de carguinha Pra eu poder me curar mais vezes, certo Então, funciona muito bem E é maravilhoso usar esse Magic Kitzinho De verdade, mano Então, é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Calma aqui numa pinha da Nora assim, meu irmão Ok, velho Ok Será que é o Killer, mano? Quero ver se essa minha build faz acerto Na moral, velho Nossa, tá É um Doctor, velho É um Doctor Pitassi, mano É um Doctor Pitassi, ele tá ali, ó É o Doctorzinho Coroinha, mano Tamo na bosta agora, velho O cara tá errado Ele tá de coroa, mano Ele já achou o cara, inclusive Ok, vou achar o gerador Que o cara tava fazendo, mano Ok, ok, ok Já bateu no caso Será que ele vai vir aqui? Ele vai usar o choque? Alguma coisa? Não, eu só meteu o pé Então vamos... Opa, usou Será que ele vai voltar em mim? Acredito que não Fiquei duas gridadas pra lá E o outro cara correu pra lá Eu tô aqui tranquilo no meu canto Ou, né Vou ser feliz na vida Tá, peraí, ele vai muito vir aqui Ah, não Tá tranquilo Eita, ele vai muito vir aqui Ah, não Aqui a Nia veio pra cá Nem vi a Nia, mano Vou tancar pra ela Nossa, quase consegui Que bosta, velho Vou meter meu pé agora Ele vai querer vir Eu acho que essa palha aqui Já tá bigulhada, né Não, tá não Ok Nice Ok, então Foi o gerador aqui, então, velho Ia tancar pra Nia Ia dar certo, velho Nossa Cadê o gancho? Meu gancho é aqui É, não deu certo, não A nota dele Corre pra carai, filho Corre pra carai Mas é meu gerador aqui de buenas, mano De boberola Ele não veio em mim, não Ok Não entendi o que ele tá fazendo, então Eu vou fazer o moque E vou salvar ele, então, velho Porque no moque A gente atrai hard, tá ligado? Tem problema nenhum, meu filho Sai correndo Vou pegar a distância dele, mano Vou correr pra cá, velho Aqui o choque dele não bloqueia meu golpe Ele tá em mim, será? Não dá pra saber por causa do addon dele Eu acho que ele não tá mais Ah, ele tá em mim, sim Cadê ele? Opa, ok Ele deu choquinho Eu não vou conseguir pular a janela por causa do choque Ok, aqui eu tomo Ui Ah What the fuck O que foi isso? O cara me bugou, velho O cara errou um hit muito estranho, mano What the fuck, velho Ok, bom É a primeira do dia Tá me aquecendo, velho Calma aí, meu O cara já quer dar uma teaser assim, tá ligado? Tô só aquecendo aqui no bagulho, mano O cara não me deixa aquecer, velho Eu não vou atacar Nossa senhora Eu sabia que ele ia rushar o hit Ah, cadê ele? Ah, tá Pulei, não pulei nada Sai fora, filho Ok Ok Eu até quebrar, mano Não tem como Vou ficar aqui pra me reilar um pouquinho Ah, não Eu tô no level 3, né Ih, deu uma travadinha ali, mano Aquilo ali pode me custar Uma down Mas acho que eu não caio, não Ui Consegui pular, nice Agora talvez ele use o choque Nice, perfeito Aquele window tech de boberote Pulou de novo? Pulou Vou dar a volta por aqui Opa, ele saiu por lá Eu não sei onde é mais onde ele tá Eu não faço ideia onde ele tá Ok, gritei Vou tentar meter o pé pra cá Eu não sei nem se ele tá em mim, mas Esse down me buga um pouco Mas eu acho que ele saiu de mim Nice, Chase, perfeita, velho Pera Ele não tá mais em mim Eu ouvi ele dando choque Ele tá em outra pessoa Nice Ok, terminamos esse reilar aqui Nice one Magic serve pra isso, né, velho E agora vamos roxar gerador, mano Um bicho vazou de mim Chase perfeita que eu dei com ele Eu consegui dois geradores com aquilo Então foi very nice, mano Agora ele tá no outro cara lá Esse palito vai vir aqui de novo, velho Ele quebrou essa palito? Não, não quebrou Ai, carai Era fake Ok Dá pra não tomar hit aqui Mas ele é um doctor, né Ah, eu vi ele dando a volta Ele fez outra vez Eu imaginei que ele fosse fazer de novo Entrou? Ele dá volta por lá Eu também tenho o pé pra cá, então Ah, ele saiu de mim de novo Ele ia ficar muito tempo em mim, velho Essa palito fake, mano É ridículo, velho Ó, eu voltei pro girador, amiguinho Overcharge, é Carai, mano Esse overcharge tá menor do que um Kipo, velho Já viram um Kipo, mano? Tá menor que isso Eu metei o pé que ele tá voltando, mano Eu não sou nem louco Ele vai chutar de novo? Não, ele nem chutou Vou voltar, então Ele tá indo pro lugar nada a ver Droga Aqui eu tomo, né Depende Se tiver um palito aqui eu nem tomo Não, ele não veio em mim, não Ele preferiu voltar É, que eu tomava que eu não tinha um palito aqui, velho Melhor é RNG, velho Geralmente quando eu tô de killia tem um palito ali Mano, vamos tentar acertar o bagulho impossível Ah, deixa eu acertar o negócio Qual foi, mano? Ô, o cara sem graça pra caramba, velho Ok, agora eu vou fazer, mano Agora eu vou fazer Nada vai impedir, mano Bagulhinho pequenininho Será que a gente acerta? Vamos ver Ah, é muito difícil Muito difícil, muito difícil Cadê ele? Tô voltando Ok Vai estar de novo Vai Vou tentar acertar agora, mano Eu confio, velho Calma, só espera ele sair, né Pra não tomar o hit aqui de graça Agora eu vou conseguir Uh, é disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Junto com o Tricyx e agora assim, ó Toma Droga Acertar, mas é isso que importa, mano Ele precisa vir em mim agora, velho Fiz de que eu dei brecha aqui, ó Pronto, perfeito Eu fiz ele achar que ele vai conseguir me pegar Mas na verdade ele não vai conseguir A não ser que ele consiga Não consegue, não Not today, not Agora eu vou me rilar Bom, consegui um tempinho pros caras agora Ele devem estar fazendo no gerador agora Então tá bem suave, velho Ok, tem o gerador aqui em cima, mano Já me rilei ele tranquilão Tem o gerador aqui em cima Vou tentar fazer Nossa, de novo Bora ver Conseguimos Agora eu não tava tão pequeno Porque eu não tava no raio de terror dele, velho Mas é assim, muito difícil, mano Tá maluco Será que ele vai subir aqui? Acho que ele já subiu, né Não, acho que ele tá embaixo, na real Mano, eu vou tentar fazer, velho Não, acho que ele vai vir aqui, mano Eu não quero tomar hit de graça Ah, acho que ele tá embaixo, velho Acho que ele não vai vir aqui, não Acho que tá safe Cadê meu gerador? Foi, disse Nice Acabou mais um Perfeito, velho É disso que eu tô falando, mano O meio tempo desse doctor, velho Agora ele nem pensou em ir lá pra cima Nice Agora eu vou tentar acabar aquele gerador ali Que ele encheu o saco Cadê? Ele voltou pra cá? Onde é que ele tá, mano? Tô lá de cara com ele, né Cadê ele? Ah, tá Acabaram o gerador Ah, agora sobrou pra mim, né Óbvio Agora sobrou pra mim Apemba Canta foi O que ele tá fazendo? Ok Ele tem no edge, mano Olha o quão rápido esse bicho tá, velho Não tem pão, mano Ai, caralho Que isso, mano O cara é loucaço Ok, ok, ok Vai só sair pulando, né Ele não tem bambu, zol Ai, caralho Caralho Caralho, eu nem vi ele pulando, mano Eu tava olhando pra lá Lenda, velho Ok, hit de graça, mano Tomamos uma shurupeida, velho Será que a gente chega? Bom Já vimos que ele não tem no edge, pelo menos, né Hum, como é que eu não vi ele? Tá vindo em mim? Tá Tá vindo em mim, mano Quero nem saber, filho What the fuck? Ele quis ir na ninha What the hell, velho Ele deu uma volta muito estranha ali, mano Achei que ele ia dar mais de game Ele só tinha ir na ninha mesmo É que eu estranhei que ele não tinha feito isso a outra vez, né Viagem, mano Ele já abriu a porta Agora é só me relar com o medkit GG, mano Um greitão ainda Tá vendo aqui, mano Ele tem um nurse sculling Ele muito tem um nurse sculling Nossa, ele pulou Ele vai subir aqui? Não Deixa eu ver o que ele fez Ok Eu não sei onde tá aqui a porta, não Eu não sei onde é que é essa porta, não, mano Tomei na churpeida, velho Eu não sei onde é a porta Eu vou achar Foi, disse Caralho, mano Ainda bem que tem um palito pra lá Eu taco o palito e tento achar a porta agora Que esse palito aqui que tá aqui é bem safe, velho Tá até pra dar mais uma voltinha, na real Eita, ele correu pra lá? Ah, ele deu a volta por lá Ok, cadê essa porta, mano? Eu vou falecer nessa pemba, velho Tem porta pra lá? Não Não tá pra lá aquela pemba Tá, vou tacar esse palito aqui E vou tentar correr pro outro lado, então Ok Ok, ok, ok Palito muito safe Até ele dar a volta Já tô lá Jogou na outra partida, já Ok, então Agora eu vou ter que tomar um hit Pra ele tentar chegar na porta Porque eu não faço ideia Ah, tá, achei, achei Tá safe, tá safe Tá, tem um palito lá Não precisa nem tomar hit, mano Nice, caralho Tá maluco, filho Vou dar a volta por aqui, ó Só pra confundir ele Ele só foi direto na linha Opa, meu Que isso, mano Ah, o cara tá try hard, velho Cê viram? Imagina se eu não armar e cai Mano, desligou o teclado Tô brincando Tava ficando louco, velho Meu amigo Ok, bora lá Mano, esse cara tem more Eu fui checar Pra ver se não tinha botado Esse mapa Porque quando eu boto esse mapa Você já sabe, né A Jumps quer mais Mas foi só Aleatório Eu acabei de ver que ele tem more Então essa parte daqui Tem que tomar muito cuidado Muito cuidado Quem que é, será? Spirit? Tô com medo Pode ser uma Spirit Não, não é uma Spirit Quem que é? Tô com medo, velho Eu chamei ele Quero ver quem que é Parece ser um Leather Doctor, mano Um Leather Leather Doctor não é, velho Não é Leatherface ou Doctor, mano Mas tipo assim É um Killer que Não tem overcharge Eu tô muito confuso Eu tô muito confuso Não, eu preciso saber Quem é o Killer Preciso saber Quem é o Killer Ah, é um Trapper Toma no Pupo, velho Chato pra caralho, mano Vai embora Some desse jogo, velho Chato Suportável Eu vou pisar numa Trap Se eu pisar numa Trap Acaba o vídeo Se eu pisar numa Trap O vídeo vai acabar Tô falando sério Não é brincadeira O vídeo vai acabar, mano Ainda bem que é esse mapa Pelo menos Esse mapa aqui Não é bom pro Trapper Pelo menos isso Eu não quero loupar ele Eu não posso Eu não posso ficar naquela palha Ui, caralho Que isso, mano Ele viu a Jenny Caralho Ah, não Sai daí, mano Qual foi, velho Não é negócio de botar Trap Não Eu vou tirar essa Pemba Vou tirar essa Pemba Tô nem aí Eu acho Não sei se ele tá vindo em mim Acho que ele tá Deixa quieto Caralho, mano Que isso, velho Ele veio mesmo Eu vou tirar essa Trap agora Ai, caralho Nem queria Tomei Morri Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo Meu Deus do céu Ele vai subir muito aqui, não vai? Ele vai muito subir aqui Nada, tranquilo Tá safe Tá safe A gente vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Mano, ele vai muito lá Tenho certeza Sabia que não Vou ficar seguindo ele então aqui, velho Que isso, mano? O cara tá loucaço, velho O cara tá loucaço Que isso, mano Que isso, velho Uou Que isso Sai fora, mano O cara tá achando que ele é o O Pimpilho Mano, eu vou muito fazer de pesar nessa Trap Quer ver? Quer ver aqui? Ó, ó Ó, ó Ó Ó Não, se liga, se liga, se liga Mano, eu vou muito fazer de pesar nessa Trap Pera aí, velho Calma aí, calma aí Confia em mim, confia em mim Confia em mim, confia em mim Ele vai muito voltar aqui Mano, que Trap estranho que ele botou Ah, ele não voltou aqui Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar Ele vai voltar Mas ele não voltou, droga Jem rush então, mano Jem rush então, bora Corre Jem rush, vem rush, velho Tô nem aí, mano Ah, a pedrinha não deu certo, velho Mano, ele vai voltar aqui muito A gente consegue acabar Tá com medo, David? Tá quase maior que o Trap, mano Tá com medo do quê? Que isso, mano? Eita caralho, acho que ele me viu Eu vou fazer foites Ele não me viu Aqui, ó Tricyx, ó Tricyx, ó Toma Ih, ó Acaixei, ele me perdeu Que isso? Agora, na cara dele assim Vira aqui, ó Cadê eu? Sumi, mano Sumi, velho Ai, meu Deus Mas essa Trap abre Vai ser bem triste, velho Ele vai muito vir em mim, né? Tá, 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 tá Tá, vou pôr essa palha de aqui, então Ai, caralho Toma Corre, ele não vai vir Tá tranquilo Tem uma janela aqui Tá safe, tá safe Ai, tô com medo de ter uma Trap aqui nela, velho Que isso, mano? Cara loucaço Não suja ele, tá, não Tô com medo, tchau Lembrou o armário Ai, cara, ele me viu Ele me viu Meu Deus Não, tá safe, tá safe Tá safe Achei que ele ia vir em mim, mano Tá maluco, velho Eita, culpa na cara dele, mano Será que eu consigo terminar de me relar? Meu Deus Agora, 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 hein Ah, ridículo Será que eu vou vir aqui? Not today, no, maybe tomorrow Dead hard inútil Ah, dead hard inútil Eu não sei o que é como eu tenho dead hard Eu sou uma lenda, velho Eu vou tirar essa pemba Relaxa, mano Relaxa, relaxa, miga Relaxa, miga Já vai muito vir aqui, né? Não, tá tranquilo, tá tranquilo Ei, cara, hein Mais um redão pra conta, velho Eu tô mais rápido, ó Ela tá com aquele perkezinho dela Que viagem, mano Nossa, olha só as trap que esse cara botou, mano O cara é um deus, velho O cara é um deus Nossa, dá pra fazer uma cena, quer ver? Vamos ver, ó Calma Vem cá, você ainda está vivo É... Tá bom, desculpa Ih, Jane Rush, mano Jane Rush, velho Aponta pra cara dele Faz assim Ele vai à raia Tu vem aqui e faz assim, ó Pronto, acabei com ele, mano Eu não sei... Ele não sabe nem onde eu tô Carai Toma Nossa, tryhard O cara é muito tryhard, velho O cara é muito tryhard, mano Ridículo, escroto, psicopata Tá todo mundo aqui, velho Meu Deus, ele errou Apontei, hein Apontei Fake window Toma Dead hard útil pra caramba Olha esse dead hard, velho Tem trap aqui Nossa senhora, não tem, mano Você tá maluco Alguém me heal, velho Need heal, man Aí, eu tô exausto Existe, existe Abortar a missão Vem, sai daí Vem, vem, vem Tá com medo do quê? Heal me Heal me Mano, eu vou tacar muito uma pedrinha lá em cima, velho Mano, eu vou muito tacar uma pedrinha lá em cima Vocês vão ver, velho Ele vai muito cair na minha pedrinha ainda, mano Vocês confiam, velho Vocês confiam na minha pedrinha, mano Na moral Eita, eita, eita Eita, eita Eita, perma Eita Ok, tá feito, tá feito Mano, ó Se liga, se liga, se liga Calma aí, calma aí, calma aí Aham Não deu muito certo, mano Não deu muito certo Né E eu vou Mano, eu vou muito fazer ele pisar na trap dele Aham 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 Que isso? Vou de um destruir essa trap aqui, mano Na real essa trap aqui, ela é boa, velho Eu vou deixar, essa aqui que eu vou destruir Que aí não dá pra passar mesmo não, que é a tua vez Mas eu não vou arriscar não Tá maluco que eu vou arriscar? Mas não vou mesmo Cara, ridículo Calma aí Eu vou morrer, velho Tá errado, ridículo Vai, eu vou fugir, eu vou fugir Eu vou fugir, eu vou fugir Um bloquzinho Um bloquzinho É você, face camper 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 Tunelador 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 Camper 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 Tu Tu Nossa, o cara vai ficar me batendo ainda, velho O cara vai ficar me batendo ainda, velho Nossa, só porque eu fiquei zonando ele a partida inteira, mano Eu tava só me divertindo Isso aqui é um jogo, mano Não é pra você levar pro pessoal, velho Calma aí, mano Oh, oh, oh Só que é um jogo Só que é um jogo, mano A gente tá brincando aqui, se divertindo, velho Mano, ele é tudo por diversão, velho Por favor, mano Eu juro que eu vou tirar o Dead Raider e vou botar o The Size, velho Nossa, ele... Olha essa trap que ele... Mano, agora, 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 agora Só não pisa nessa trap Ah, velho Era pra ter me salvo Agora já era Eu tinha que estar em time aqui, velho Olha as trap que ele tá botando O cara é um deus Vai, David Eu confio em você Só não pisa na merda da trap, mano Isso, isso Boa, boa Boa, 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 boa Adrenalina agora, hein Adrenalina agora, hein Adrenalina agora, hein Ah, não, velho O cara não pisa na trap dele, não O cara não meteu uma dessa, não Ai, caralho Ué Com licença Com licença, com licença Ele vai muito vir em mim, velho Eu tomei na minha pimpipa Ele tacou, ok, velho Me rila, me rila, me rila, me rila Vai, foi Agora me rila, agora me rila, agora me rila Vai, vai, vai Eu não sei se ele tem no ed Não, ele não tem no ed, não, né Não, não sei Não dá pra saber se ele tem ou não Ele bateu antes de acabar o pro gerador, né Ele vai ter no ed, velho Tenho certeza, mano Mano, esse trap vai ter muito no ed, velho Na moralzinha, mano O cara é uma lenda Ele muito vai ter um no edão Não, tá safe Caralho My God, man Acho que ele já perdeu os caras, todo mundo, né Eita, me viu Mano, eu achei que ia ter uma trap aqui Mano, eu vou muito entrar no armário, velho Calma aí, calma aí Mano, ele não vai vir aqui, não Já sei, já sei o que eu vou fazer, já sei o que eu vou fazer Eu tenho pedrinha Eu tenho pedrinha Olha, olha, olha lindo Olha lindo Olha lindo pra pedrinha Não tem ninguém aí, não Mano, eu fiz Ai, caralho, tem eu agora Tomei na churilapa Toma Pulei, hein Eita, Pemba, não sei se ele Com licença, amiguinha Ele viu ela, mano Vai, carrega, 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 carrega Meu Deus do céu, velho Isso é muito vacilo, mano Isso é muito vacilo Pulei Ai, meu Deus, eu sou louco demais Ele vai Não, não, não Não quita, não Aqui, minha mão Aqui, ó Pega na minha mão Pega na minha mão Pega na minha mão Ó, a mina caiu lá na trepa É tua chance É tua chance, mano Pega lá, lá Ela pisou Trepa Trai hard Pra onde ele foi? Já vai carregar minhas austões de novo Não, meu bicho foi embora Coitado, ele desistiu da vida dele, mano Isso foi bem engraçado, velho Pelo que ainda funcionou o dead hard com os prints, né, velho Com os prints, não Com o redão, velho Abriu a porta, não Ninguém abriu Ah, não, vou abrir agora, é Desistiu, tadinho Gostou da pedrinha? Você caiu nela Foi uma coisa horrível É Uma coisa horrenda Tá bom, eu vou embora, tá bom Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Tem que ir embora no mall, senão não vai embora Senão não vai embora Tem que ir embora no mall, velho Toma Pronto, eu vou deixar ele me matar, coitado Ah, tô brincando Vambora, vai Coitado, beijo Beijo Então tá aí, gente As partidinhas aí Meu Deus do céu, velho Eu vou ver se no próximo vídeo de redão Eu boto o DS Porque comba melhor Mas o dead hard e o redão Até que funcionaram bem juntos, né Tipo assim Meio que perde um pouco a utilidade dos dois, né Porque, ó, às vezes eu não vou conseguir usar Mas até que funciona bem Me salvou o dead hard E o redão foi muito gratificado também Então, espero que vocês tenham gostado Tá bom, no próximo vídeo Eu trago aí outra build Com o redão usando o DS e tal Então, fala aí se vocês quiserem Fechou? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E aí E aí E aí